Olá, boa tarde, hoje é terça-feira, dia 5 de abril de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Prefeitura promove encontro entre startups que participaram da FEMEC 2022 e que fazem parte do ecossistema de inovação da Nossa Cidade. Começou a primeira etapa da campanha de vacinação contra a influenza. E ainda, Futel abre inscrições gratuitas para a corrida do trabalhador na próxima semana. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, promoveu na tarde de ontem um encontro com representantes de startups que participaram da Feira do Agronegócio Mineiro, a FEMEC 2022, no estande da Prefeitura e também do SEBRAE Minas. Na oportunidade foram apresentados os resultados da participação das startups na FEMEC, que gerou, em expectativa de negócios, mais de um milhão de reais. A secretária Talita Jorge descreve o que foi o bate-papo. Em relação às startups, nós fizemos um bate-papo aqui hoje para entender o que elas acharam. O que elas acharam da participação da Prefeitura, do nosso estande, se foram geradas oportunidades de negócio. E o resultado foi extremamente satisfatório. Na ocasião, os empreendedores puderam apresentar um balanço pessoal sobre a última Feira do Agronegócio, além de sugerir possíveis melhorias para os eventos futuros. Confira o ponto de vista do Benedito da Silva Filho, da startup Consiste TI. Essa reunião que ocorreu hoje foi muito gratificante, porque além de apresentar os resultados da feira, também foi aberto um debate para a gente apresentar novas soluções, que a gente possa crescer junto com a Prefeitura. Então, achei muito proveitosa. E vamos esperar a próxima para ver o que acontece. Nesta última segunda-feira, dia 4 de abril, a Prefeitura deu início à 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Na primeira etapa, serão imunizados idosos de 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Esta etapa da campanha acontece de 4 de abril a 3 de maio. Depois, a vacinação será aberta para outros grupos prioritários. Os imunizantes estão disponíveis em todas as salas de vacinação de Uberlândia. Dona Maria Aparecida Soares, de 69 anos, faz questão de contar o quanto é importante tomar a vacina. É super importante. Eu gripava muito. Depois que eu comecei a tomar essa vacina, ela vem, mas ela vem bem mais fraca. Entendeu? Está bom demais. E toda vez que a gente vem também no AI aqui, a gente é bem atendido também. E já que o assunto é vacina, a hora de trazer a criançada para se vacinar contra o sarampo chegou. Também teve início ontem, segunda-feira, a Campanha Nacional contra o Sarampo. A vacinação faz parte de uma ação realizada pelo Ministério da Saúde e é voltada para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. E trabalhadores da área da saúde que serão convocados para atualizarem a situação vacinal. Carlos Henrique Souza, mais conhecido como Kaique, pai do Alexandre Barros e da Maria Luíza Barros, conta sobre a importância de vacinar os filhos. Então, eu acho imprescindível a vacinação contra o sarampo. Eu acho que para nós, como pais, é de extrema responsabilidade com os nossos filhos o direito da vacinação. Então, nós temos que exigir a vacinação dos nossos filhos. É muito importante para a saúde dos nossos filhos e para a nossa saúde também. Então, eu, como pai, sou totalmente a favor da vacina contra o sarampo. E ainda falando sobre vacina, Uberlândia já disponibiliza a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Os idosos acima de 70 anos que tomaram a dose de reforço contra a doença há mais de 4 meses já podem tomar a quarta dose do imunizante. Isso mesmo. Para verificar se está apto a se vacinar e conferir a sala de vacinação mais próxima, basta acessar o portal da Prefeitura de Uberlândia por meio do endereço eletrônico www.prefeituradeuberlândia.mg.gov.br Faça a sua parte e fique com a vacinação em dia. A Fundação Uberlandense do Turismo e Esporte Lazer, a Futel, abrirá na próxima segunda-feira, dia 11 de abril, as inscrições para a Corrida do Trabalhador. Prova que será disputada na pista do Parque do Sabiá no dia 1º de maio com um percurso de 5 quilômetros. O coordenador de corridas da Futel, Robson Medeiros, fala um pouco mais sobre a Corrida do Trabalhador. A Corrida do Trabalhador será realizada no dia 1º de maio pela Futel no Parque do Sabiá com um percurso de 5 quilômetros. Serão 500 vagas totalmente gratuitas. As inscrições iniciam no dia 11 de abril e vão até o dia 14 ou até completar as 500 vagas. Então deixamos o convite para as pessoas, para que elas corram para se inscrever. Vale lembrar que essa corrida terámos premiação para os 5 primeiros colocados no geral, para os 3 primeiros colocados na faixa etária e medalha de participação para todos que concluirem a distância. As inscrições, elas podem ser realizadas através do site www.timeaction.com.br ou presencialmente no Espaço Saúde do Parque do Sabiá de 7 às 11 e das 14 às 18 horas. A partir do dia 11 até o dia 14 ou até completarem as 500 vagas de inscrições. Venha participar do workshop Empatia, Comunicação e Acolhimento. A Prefeitura de Uberlândia está promovendo mais um workshop. O encontro faz parte das ações do município na prevenção à violência. O evento teve início ontem. Hoje, dia 5 de abril, a abertura está prevista para as 2 horas da tarde. Às 2h30, na verdade. O auditório Cícero Diniz, da Prefeitura de Uberlândia. E você é o nosso convidado. Relembrando, às 2h30 da tarde. O Busão Social faz parada nas Chácaras Douradinho. Para atender a comunidade nesta semana, o Busão Social ficará estacionado até a próxima sexta-feira, dia 8 de abril, na Avenida Douradinho, número 500, próximo ao Pesquipag Ninho Caipira, nas Chácaras Douradinho. Os atendimentos acontecem entre meio-dia e 16 horas e 30 minutos. São ofertados de forma gratuita, inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecer encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Com a aproximação da Páscoa, que tal aprender a fazer algumas decorações temáticas? A Biblioteca Municipal vai oferecer, na próxima quinta-feira, dia 7 de abril, às 9 horas da manhã, uma oficina de enfeites de Páscoa em EVA. Os interessados em aprender o trabalho manual e participar da oficina podem se inscrever por telefone. Para informações e inscrições, entre em contato pelo número 323-416-00, repetindo, 323-416-00. E hoje é dia de feira. Os frequentadores do Parque do Sabiá poderão adquirir produtos fresquinhos na Feira Novo Agro. No local, serão comercializados itens agroecológicos de panificação e confeitaria, além de orgânicos, artesanato, mel e derivados. Para conhecer a feira, basta ir até a ponte do Parque do Sabiá, próximo à entrada pela Avenida Anselmo Alves dos Santos, pelo bairro Santa Mônica. Os produtos ficam disponíveis todas as terças-feiras, entre as 16h e as 19h30. Não perca a oportunidade de prestigiar os produtos que são produzidos aqui. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Responsável técnico, Cristiano Silva. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.